Vamos lá pessoal, temos de gravar este vídeo de treinamento sobre técnicas de vendas, hein? Tá tudo ok? O Adamastor tá atrasado! E a novidade? Pô, Adamastor... Nada tema, com o Adamastor não há problema! Mas como não há problema, Adamastor? Você tá uma hora atrasado, tá todo mundo aqui te esperando, Adamastor. E o que é isso, Adamastor? Você faz ideia, pelo menos, do que se trata este vídeo? É um vídeo sobre técnicas de vendas, Adamastor. Que cara é essa? Barba por fazer? Tá na cara que você passou a noite inteira na gandaia. E que figurina é esse, Adamastor? Todo amarrotado! Adamastor, olha, você sabe aqui, ó... Vou mostrar pra você rapidinho quais são as principais regras pra que você se torne um bom velhador. Então presta atenção, tá escrito aqui, no roteiro, que você devia ter lido. Aparência... Sorriso... E elogio. O senhor está ótimo hoje. Em um minuto você conseguiu destruir essas três regras. Conseguiu? Nenhuma! Aparência. Um horror. Sorriso. Amarelo. Elogio. Pra quem tá uma hora atrasado, pelo menos, você deveria ter dado aqui, ó... Um elogio pra toda a equipe que tá aguardando o galã. Ô, Adamastor, você acha que alguma cliente, em sã consciência, ia receber você desse jeito? Ora... Oh, 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 oh... Ah, Adamastor. Adamastor. Tô no meu camarim, com licença, hein? O dia vai ser longo, viu, diretor? Vai, Janete. Vai ser longo. Vai. Eu fiz teatro há muito tempo. Eu estudo roteiro. A Adamastor. Eu sou de teatro. Janete. Oi, diretor. Presta cena, eu quero uma interpretação pra ganhar a prêmio. Falou com o cara. Equipe, equipe. Janete, você é a cliente. Obrigada, diretor. Obrigada. E você, o vendedor, o vendedor profissional da Amastor, adorei o figurino, tá perfeito. O seu objetivo é explicar as dez técnicas de vendas. E o objetivo das técnicas de vendas é conduzir o cliente à pergunta de fechamento. Lógico. E se a palavra, se a resposta for afirmativa, você já compromete o cliente a comprar, tá? Então você conduz o cliente a solicitar a compra do produto, ok? Então a primeira técnica de vendas de hoje é solicitar. Certo. Entenderam? Ótimo. Podemos rodar? Vamos rodar, diretor. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Gostou do vermelho? Tá bom, tá ótimo. Vai gravar. Grava logo. Seria o roteiro, né? Então eu tenho a sua aprovação pra entregar o produto em dois dias? Claro que sim. Aqui que eu assino? Por favor. Ah, mas peraí, peraí, peraí. Peraí. Não, não, não. Essa coisa assim, solicitar, solicitar, isso não é muito enrolado, não? É solicitar, Damastor. Solicitar é a mesma coisa que pedir a Damastor. Não acredito. Pede a Damastor. Pede. Não acredito. Um cafezinho, por favor. Mas que cafezinho, Damastor? Não, é um cafezinho pra mim. É pra pedir a cliente. Ah, traz um cafezinho pra mim, por favor. A Damastor, pede a cliente. Segue o roteiro. Vamos rodar. Bom, esse aqui é o plano de saúde que a senhora escolheu pra sua família. Aliás, uma ótima escolha. Obrigada. Eu posso ter sua aprovação aqui? Opa, claro que sim. Valeu. Corta. Viu como essa técnica funciona? Opa. Os clientes esperam pela solicitação. Pelo pedido do vendedor. É, mas nem sempre é assim, né? O dia vai ser difícil. Então, eu tenho a sua aprovação pra entregar o nosso produto daqui a dois dias? Olha, não sei. Pensando bem, acho que eu tô com algumas dúvidas ainda, viu? Pô. Continua, hein? E aí, o que eu faço? Ai, Damastor. É claro. Você não leu o roteiro? É não, né? Quando você encontrar uma cliente assim, você usa a técnica de formulário de pedido. Então, antes de você efetuar a pergunta de fechamento, você coloca essa pergunta de uma forma mais sutil, com palavras mais leves. Sai fora daquela tradicional. Você quer comprar? Entendeu? Palavras mais sutis. Mais leves. Ok? Podemos rodar? Tá difícil? Vamos lá? Só pra confirmar, seu nome é Janete Andrade? Isso mesmo. Certo. O endereço aqui é Rua Antônio? De Godói. Godói. Isso. É... O bairro aqui? Jardim Alvorada. Alvorada. Isso. Ué, o que foi, Damastor? O que foi dessa vez? Não sei. A Damastor. Você já foi galã de novela, Damastor. É verdade. Então, o que é que tá pegando agora? Senhor diretor, eu não quero parecer inconsequente, mas parece-me, parece-me que eu não estou entendendo as coisas. Eu estou perguntando coisas que não tem nada a ver. Tem tudo a ver, Damastor. Tem tudo a ver. Como? Cada vez que a cliente responde uma pergunta, responde uma solicitação sua, ela está... Ela está... Ela está dizendo que vai comprar, Damastor. Ela já está confirmando a compra, Damastor. Certo. Depois que você preenche todas as respostas do seu pedido, Damastor, você aplica a técnica a solicitar a Damastor. Entendeu agora? Agora eu entendi. Muito obrigado, diretor. Podemos rodar? Podemos. Entendeu? Vamos rodar. Eu poderia ter então a sua aprovação aqui, por favor? Opa, claro. Deixa eu assinar aqui. Valeu. É isso aí, moçada. Todo mundo entendeu que o vendedor não deve pedir para a cliente assinar o pedido. Ela tem que pedir, tem que solicitar para que a cliente aprove o pedido. Deu certo. Depois que ela aprovou, não tem como voltar atrás. Ótimo. Vamos embora? Vamos para outra. A senhora prefere o carro preto ou azul? A senhora prefere um plano de saúde extensivo à sua família ou apenas para a senhora? A pintura de sua casa, a senhora prefere com acabamento fosco ou brilhante? O pagamento será à vista ou a prazo? Cartão de crédito ou cheque? Parabéns, Damastor. De primeira é assim que se faz. Puxa vida, essa técnica funciona mesmo? Porque o cliente é muito mais fácil para ele responder esse tipo de pergunta do que ficar só naquela... Quer comprar? Não quer comprar? Valeu, Damastor. Com essa técnica do ou-ou, o vendedor diz sutilmente, né? Se você quer comprar ou você quer comprar. Dá para deixar esse abraço para depois? Tem uns mais sete centros para gravar. Se demorar, o cliente fica sem a fita. É verdade. Vamos lá. É ótimo. Obrigada. Essas caixas podem ser instaladas. na sua estante ou então fixadas na parede também. Mas eu não sei, sabe? Eu estou achando elas grandes demais. O que você acha? Você não tem outro modelo para me mostrar, não? Ah, lógico. Tem os modelos que podem ser instalados na sua estante. e os que são fixados na parede do jeito que a senhora quiser. Aliás, olha, isso combina super bem com a sua decoração e tudo mais. Corta, 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 corta. O que é isso? O que é isso, Damastor? Não é essa a chave de braço. Damastor, presta atenção. Você acha que hesitando desse jeito você vai conseguir vender alguma coisa? Não é assim, não. O vendedor é um pouco mais determinado. Ele não tem dúvidas. Tá? Então, segue o roteiro. Está escrito ali, ó. Determinado. Tá? Vamos rodar de novo? Veja, essas caixas podem ser instaladas na sua estante ou então fixadas na parede assim. Não sei, sabe? Eu estou achando esse modelo grande demais. Será que você não teria outro modelo para me mostrar da tipo fixada na parede? Sim. A senhora quer então uma caixa que possa ser fixada na parede? Exatamente. Se eu tiver o produto que a senhora procura, a senhora adquire o produto? Uhum. Então... Ah, gostei. Isso aqui está ótimo. A senhora poderia aprovar aqui para mim? Onde é que eu assino? Aqui, por favor. Ótimo, Damastor, Janete. Show de bola, pô. Quem assistir esse vídeo treinamento vai entender exatamente que a técnica é baseada na persuasão. Persuasão. Ou seja, o cliente precisa comprar e a função do profissional de vendas é fazer o comprar. Está ótimo. Mas, espera aí, espera aí, espera aí. Vamos devagar com o Andor, senhor diretor, porque... Sabe como é que é? Eu mesmo, eu não compro produto assim, sabe? Não, né? Eu gosto de dar uma enrolada. Isso é bom. É, técnica. Eu queria saber uma coisa. Como é que o vendedor vai conseguir, assim, por exemplo, saber a hora de fechar o negócio? Damastor, basta você prestar atenção nas respostas que a cliente vai lhe dar. Segue o roteiro. Simples. Ah, bem lembrado o roteiro, é. Dá pra ler, não? O roteiro é isso. É, não, eu vou ler o roteiro. Estuda, Damastor. Mostra uma cena, por favor. Pois. Janete, nesta cena agora, você é cliente que está indecisa em relação ao produto. Tá. Então eu preciso de uma expressão de indecisão. Mas eu preciso, assim, de muita credibilidade nessa expressão de indecisão. Entendeu? Entendi. Damastor, a sua função é ajudar a Janete a tomar essa decisão. Lembre-se, você é um excelente vendedor. Então a sua missão é fazer com que a Janete tome uma decisão que seja favorável a ela. Ok? Pode deixar, meu comandante. Bom, existem muitos pontos positivos a respeito do seu produto, né? Eu mesma tenho um produto que é bem parecido com o seu. Nas lojas existem produtos muito semelhantes também. Sabe que eu não tenho certeza ainda total se eu quero ou não ficar com o seu produto, né? Eu entendo muito bem o que a senhora está falando. Que bom. Esse é um momento muito importante. E a senhora quer ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Exatamente. E eu ainda não tenho essa certeza. Mas a senhora sabe o que o Duke de Wellington fazia quando se encontrava numa situação como essa? Quer ver? Deixa eu mostrar pra você. É sempre bom aprender coisas novas, né? Sim. Ele pegava uma folha em branco, como essa. Certo. Alguma mágica? Não, mágica nenhuma. Fazia um risco. No meio da página. Certo. Do lado esquerdo, por causa do sentido da escrita, ele escrevia sim e do lado direito, não. E? Na coluna da esquerda, ele colocava todos os pontos positivos da sua decisão. E na coluna da direita, os pontos negativos. Vamos preencher? Faz sentido, hein? Vamos lá. Vou tentar, hein? Agora vamos ver. Olha só. Na coluna do sim, a senhora colocou mais de dez opções. E na do não... Apenas três. Pronto. Está aí, ó. Isso aqui mostra que a senhora realmente gostou do nosso produto. Interessante, hein? Então, a senhora pode aprovar aqui? Onde é que eu assino? Aqui. A da Bastoa, você é um ótimo ator. Um galã de novela. Professor de arte dramática. Então essa cena, ela cai como uma luva pra você. Nós vamos mostrar como e quando devemos usar a técnica da história intimidante. Finalmente poderei mostrar todo o meu talento. Hum, 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 acho bom. Janete? Oi? Você é a cliente indecisa. Você ainda não se convenceu que deve adquirir o produto. Você ainda não sentiu a necessidade de aquisição. Gente, pode deixar comigo que indecisão é comigo mesmo. Aqui. Adam Astor, você é um excelente vendedor. Ixi. Você conhece todas as técnicas. Então você vai mostrar exatamente quando aplicar essa técnica. Essa técnica deve ser aplicada exatamente quando você sentir a indecisão por parte da cliente. Ah. Ok? Então eu preciso nesse momento que você coloque toda a sua capacidade emotiva. Eu quero que você tire lágrimas de quem está assistindo. Podemos rodar? Sim. Sabe, eu estou lembrando agora de um cliente que eu atendi mais ou menos um ano atrás. Como a senhora, ele também não tinha plano de saúde. Nossa. É, e aí eu acabei oferecendo um plano de saúde como esse aqui que eu estou oferecendo para a senhora. E? É, então. Ele sabia que ele precisava de um plano de saúde. Mas ele achava que ele precisava de um plano mais baratinho. Eu ainda tentei mostrar para ele todos os benefícios do meu plano e tudo mais, né? Só que ele insistia em adquirir aquele mais baratinho. Tanto insistiu que acabou adquirindo o plano mais baratinho. E depois? Bom, o pessoal que vendeu o plano baratinho para ele esqueceu, sabe? De avisar que tinha uma série de exceções, uma série de exclusões que, olha, não dá nem para imaginar. Coitado. É. Não, olha, ele tinha uns 30 anos de idade, mais ou menos. Tinha acabado de comprar uma casa, um carro novinho, lindo. É, mas até que um dia... Até que um dia o quê? Ele foi atravessar a rua, sofreu um acidente. Você está brincando. Foi atropelado por uma moto. Coitado, gente. Não, isso não é o pior. O pior é que uma peça do guidão da moto acabou entrando no crânio dele. Ai. Ele ficou em coma. Ficou em coma por várias semanas. Ah, você está brincando. Ah, aí aquele plano lá baratinho, sabe o que aconteceu? Fez ele vender a casa baratinho, o carro baratinho. Ou seja, o plano que era o baratinho acabou custando para ele o carro, a casa, a preocupação da família inteira. É... Esse plano seu que você está me oferecendo, ele cobre essas despesas todas e também dá desconto nos remédios, é isso? Ah, claro que sim. A senhora vai querer o plano de saúde apenas para a senhora ou quer ele extensivo a toda a família? Não, a família toda mesmo. Família toda? Qual é o CEP daqui? É 14-204-030. Tá. A senhora pode aprovar aqui também? Lógico. Imagina. A senhora atravessa a rua normalmente? Até ontem sim. Corta. Que belezinha, Damastor. Fiquei realmente impressionado com a sua história. Nossa. Mas por segurança eu vou querer rodar mais uma, tá? Por quê? Agora, Damastor, a propósito, a história intimidante, ela permite que você cite histórias de jornais e revistas. Sim, lógico. Como essa do roteiro? Ah, sim. Eu vou ler mais uma, por favor. Olha, essa se impressionou, viu? Dona Janete. Há um tempo atrás, a senhora deve até lembrar dessa história porque saiu em muitos jornais, em revistas, saiu na TV e tudo mais. Dois garotos foram nadar em umas caixas d'água, sabe aqueles reservatórios? Sei. É. E o que aconteceu com os garotos? Não, eles foram nadar nesses reservatórios, só que enquanto eles estavam lá nadando, os filtros foram ligados e aí eles foram sugados pra tubulação. Os meninos ficaram sumidos por mais de três dias. Nossa, coitado dos pais desses meninos, gente. E só foram encontrar os corpos desses garotos porque eles entupiram a tubulação e aí parou a água de todo mundo. Ai. É, olha, tem até relatos do pessoal que morava ali em volta dessa caixa d'água, desse reservatório, de gente que viu unha, pedaço de pele. Imagina, pedaço de pele. Olha aqui, dona Janete. Eu tenho até esse jornal aqui, olha só. A senhora lembra? Olha que eu até me lembro da época, viu? É, então, agora, depois que a senhora vê uma coisa dessa, eu pergunto pra senhora. A senhora confia na água que sai da sua torneira? Como é que eu vou confiar nisso, gente? A senhora prefere um processador que fique fixado na parede ou prefere um que fique instalado no balcão? Não, pode ser da parede mesmo. Ah, é? A senhora vai pagar a vista ou prefere parcelar? É, pode parcelar. Tá certo. A senhora pode aprovar aqui, por favor? Ai, mas que história, hein? É, a senhora bebe água? Opa! Ah, então. Fez uma ótima aquisição. Obrigada. Mas parabéns, hein? Valeu, Damastor. Ótimo. Vocês não exageraram e me convenceram direitinho, viu? Quase chorei. Foi ótimo. Mas também, viu, com essa técnica da história intimidante, acho que dá pra vender qualquer produto. Tô errada? Não, não, não. É verdade. E a técnica da história intimidante não precisa ter um final relativamente triste. Ela pode ter um final mais feliz. Ai, que bom. O importante é que a cliente, ela se sinta fazendo parte da história. Tá? E a partir do momento que o vendedor consiga passar pra ela todas as qualidades e benefícios que o produto vai trazer pra ela, ela acaba indicando outras clientes pra vocês. Isso é muito bom. Uma coisa que é muito importante no vendedor é que ele consiga agir numa situação como essa com muita criatividade. Mas jamais contar em verdade pro cliente. Não importa o que ele esteja vendendo, tá? Se é processador de água, plano de saúde, produtos cosméticos, não importa. Não, resumindo o que eu entendi é que a gente não pode falar mentira, né? Nem exagerar, forçar barra assim com o cliente, vai ficar muito chato, né? Claro. O cliente não é bobo. Ele percebe na hora que você tá tentando enganar ele. Vamos lá, gente. Vamos rodar a próxima? Opa, vamos lá que eu tô quente agora. É. Olha, eu realmente não tô interessada pelos modelos de computadores que você tá me oferecendo, viu? E eu realmente preciso voltar a trabalhar, tá? A senhora me desculpe, viu? Eu não queria atrapalhar, não. Olha, já tá desculpado, mas cada um tem o seu trabalho, certo? O seu é vender e o meu agora é me dedicar a esse projeto aqui. Eu não quero insistir na venda dos meus computadores pra senhora, mas é que eu não posso deixar esse erro acontecer de novo com outras pessoas. Eu não posso desapontá-las como eu desapontei a senhora. A senhora poderia, por favor, dizer onde foi que eu errei? Você quer saber mesmo? Aham. Por exemplo, você mal falou a respeito da assistência técnica que a sua empresa oferece? É importante a gente saber. Outra, você disse de um jeito muito superficial a respeito das reposições de peças. Poxa, a gente tá falando de computadores? Ah, agora eu entendo. Corta. Ótimo. Você sabe que eu achei super convincente essa técnica de venda, né? Fiquei até com vontade de comprar computadores. Porque é só você prestar atenção na resposta do cliente, é muito fácil. Você sabe que com essa técnica, parece que o cliente se sente na obrigação de falar a objeção que ele tem do produto, né? E o que é melhor, ele não fala só simplesmente, não, não quero produto, não vou comprar. Ele fala, não, não vou comprar por causa disso ou por causa daquilo. Então, conhecendo essas respostas, é mais fácil pro vendedor conseguir combater essa objeção, até utilizando outras técnicas, não sei. Agora nós vamos pra mais uma cena. Nós vamos gravar agora a técnica do processo de eliminação. Aham. Essa técnica, ela é perfeita pra ser usada quando o cliente não tá convencido daquilo que você tá oferecendo pra ele. Quando ele se sente inseguro. Então, Adamastor, Adamastor, eu quero que você fique muito concentrado, tá? E você, Janete, que você preste atenção total na sua personagem e no texto. Tá bom. Por quê? Porque neste momento, toda vez que a cliente falar não, ela tá querendo dizer sim. Entendeu? Uhum. Vamos rodar? Podemos rodar, Adamastor? Eu... Vamos rodar? Tá pronto? Maquiado, lindo? Ficou boa a maquiagem? Ah, então é uma graça. Ah. Eu acho que eu deixei alguma coisa pendente na minha apresentação, que causou essa insegurança na senhora. Por acaso ela tá relacionada à empresa que eu represento? Não, imagina que é isso. A sua empresa é uma das mais conceituadas no mercado. Ah, então a sua dúvida pode estar ligada à minha pessoa? O que é isso? Eu nunca quis que você pensasse assim. A sua insegurança pode estar relacionada à qualidade dos nossos produtos? Não, também não é isso. Corta! Vamos pra próxima técnica? Mas... Peraí, senhor diretor. Eu quero falar uma coisa. A cliente não respondeu as perguntas, não é, Janete? Não, peraí. Não foi isso, não. É que eu também, na verdade, não entendi direito. Só que eu acho que devem estar faltando páginas no meu roteiro. Não, não, não. O roteiro tá certinho. É só prestar atenção e seguir o que tá escrito aqui. Olha aqui. No final da conversa, o cliente tende a admitir que está tudo certo com o produto. E quando isso acontece, ou ele admite que está tudo certo, ou ele apresenta a sua real objeção quanto ao produto. E aí, é só usar a técnica adequada. Ah, agora sim. Mas tudo bem, então qual é a próxima técnica? É, eu vou pensar. Essa é a próxima técnica de fechamento. Eu também vou pensar. É, tá fácil, né? Todo cliente fala, vou pensar. Ah. Vamos rodar? Eu vou pensar. Olha, me dá alguns dias porque eu preciso pensar. Eu vou pensar nesse assunto. Eu preciso pensar mais um pouquinho. É verdade. Todo mundo diz que vai pensar. Eu, por exemplo, nunca digo um não logo de cara, sabe, diretor? Eu gosto de dar uma enrolada e depois quando eu quero me livrar do vendedor, eu digo, vou pensar. Já vi que vocês são clientes difíceis, né? Ai, ai, ai. Quando o vendedor liga pra vocês, vocês saíram. Quando o vendedor vai até a casa de vocês, vocês nunca estão. Mas o que a maioria dos clientes não sabe é que o eu vou pensar é a deixa exata pro fechamento. Vamos gravar? Vou pensar, tá? Mas isso é ótimo. Eu não gostaria que a senhora tomasse uma decisão tão rapidamente em cima de um assunto tão importante. Eu tenho certeza que se a senhora tá pedindo pra pensar, é porque a senhora tem realmente interesse em nosso produto. É, você tá certo. Eu vou pensar bastante a respeito desse assunto, tá? Corta. Tá faltando alguma coisa aqui. O quê? Ah, tá aqui. O vendedor deve sempre perguntar por que o cliente vai pensar. E quando ele perguntar o porquê, deve olhar nos olhos do cliente pra conseguir a resposta. É isso. Adamastor, olho no olho do cliente. Tá? Não vai esquecer. Eu vou pensar, tá? Eu acho isso ótimo. Eu não ia querer que a senhora decidisse tão rapidamente sobre um assunto tão importante. Agora, já que a senhora pediu pra pensar, é porque realmente a senhora tem interesse nos nossos produtos. Sabe que você tem razão, né? E eu prometo que eu vou pensar bastante no assunto, tá? Agora, por que a senhora quer pensar? A senhora ainda tem alguma dúvida sobre os nossos produtos? Eu não sei se é isso. Já entendi. É neste momento que o vendedor parte para o fechamento e aí ele usa o processo de eliminação. Ou seja, ele descobre qual a objeção real do cliente ou, então, o cliente tem que assumir que não tem objeção nenhuma. Porra, peraí, Adamastor. Até que enfim você deu uma dentro, hein? Nem precisei explicar. Aqui tem. Janete Adamastor, lembre-se que o cliente diz sim e fica com o produto ou ele mostra as objeções pelo qual ele vai dizer não. Então, quando o cliente diz não, é hora de usar a técnica número 10, a técnica da objeção final. Entendeu? O que é essa técnica? Você tem que prestar atenção em todas as objeções que a cliente vai estar passando para você, para que depois você use essas objeções, não contra ela, para poder te favorecer. É isso. Aí sim você pode entrar com a pergunta de fechamento. Entendeu? Então vamos lá? Na sequência. Obrigada, David. Enquanto eu não estiver totalmente segura a respeito da garantia do produto, eu não tenho como fazer essa compra. Deixa eu me ver. A senhora está me dizendo que a garantia dos nossos produtos é tão importante que ela anula os benefícios que o produto pode proporcionar, como, por exemplo, a redução de gastos? Exatamente. Então a senhora está dizendo que foi essa dificuldade que impediu a nossa negociação? Olha, acho que sim, porque os seus produtos são muito bons, eles têm rapidez, segurança, só que mais uma vez, se eu não tiver certeza dessa garantia, eu não vou poder comprá-los, me desculpa. Só para eu entender, por que o prazo de garantia é tão importante para a senhora? Imagina, se eu tenho algum problema e preciso de alguma peça de reposição depois que esse prazo acabou, como é que eu faço? Se eu provar para a senhora que a nossa garantia é totalmente confiável, a senhora se interessa pelos nossos computadores? Olha, se você provar, me convencer... Os nossos computadores têm dois anos de garantia e nós garantimos a reposição de peças defeituosas gratuitamente nesse período. A senhora pode ver, está tudo escrito aqui no nosso manual. Que bom, hein? Gostei. É, o nome completo da senhora é Janete... Andrade. Janete Andrade, isso. E aqui é a rua Antônio de Galdóia, que número? 350. 350? Casa, isso. Está ótimo. Ótimo. Valeu. Bom, o trabalho rendeu bastante, né, gente? Opa, equipe, equipe. Galão, Mastor. Agora que você já se transformou num vendedor profissional, que sabe que só deve utilizar a técnica de objeção final quando conseguir responder a todas as objeções por parte do cliente. E aí sim, quando conseguir responder a todas essas objeções, fazer a pergunta de fechamento. Entendeu? É isso aí. Eu já percebi que se, dificilmente, né, mas minha carreira de galã acabar, eu serei um ótimo vendedor. Bom, pessoal, muito obrigado, até mais. Ô, 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 muito obrigado, até mais como? Por algum acaso, será que o seu roteiro tem menos páginas que o meu, meu querido, hein, ô bonitão? Hã? Estão fotando aí as cenas dos sinais de compra, pode procurar. Os sinais de compra, sim, os sinais de compra. Os grandes sinais que quando o cliente dá, significa que ele já está pronto pra comprar. Que pisco alerta, sinais, né? É, eu acho que significa que você não leu o roteiro até o final, então eu vou fazer uma pausa pro café. Não, mas eu vou ler o roteiro. Tá, e a gente vai aproveitar, vou checar cenário e equipamento e tomar um café aqui com a minha estrela, Janete. Eu arrumo pra você. Enquanto isso, você vai repassando o texto, lê até o final dessa vez. Fica aí, Adamastor. Lendo! Estuda aí, faz o trabalho de casa. Tchau, Adamastor. A gente já volta, viu? Traz um café pra mim? Dois. Vamos lá, pessoal. Obrigada, viu? Vamos terminar este vídeo? Obrigada. Opa! Só faltam os sinais de compra agora. Opa! Você já acabou de ler o roteiro, Adamastor? É claro. Que não, né? Que sim, né? Você pode me dizer pelo menos um dos sinais de compra? Isso é fácil. Um sinal de compra de um cliente é quando ele age como se já tivesse o produto? Acho que esse computador vai ficar ótimo aqui nessa mesa. O cliente também pode agir como se o produto lhe pertencesse. Pronto. Eu sabia que esse objeto ia ficar ótimo aqui. Combina com a decoração. Ó. Um outro sinal de compra surge quando o cliente começa a pedir pra você repetir uma afirmação. Ele faz isso para conseguir comprovar a sua certeza. Você disse que seus computadores economizam energia, portanto vão reduzir os meus gastos. É isso? Ô, espertinho. Por que não? Se você não receber um sinal de compra? Aí é hora de utilizar o bom senso. Porque não adianta ficar apenas na suposição. É preciso agir. Não adianta ficar supondo, supondo, supondo. Aí sim nós vamos para o fechamento, para o encerramento. É muito melhor encerrar mais cedo do que deixar algumas coisas para mais tarde. Mas e se a minha conclusão for cedo demais? Se a sua conclusão for cedo demais, aí você tenta mais uma vez e outra e outra até que consegue fechar a venda. Ok. Pode cortar. Cortar como? Olha o cara. Cortar como assim? O cara eu não quero. Deixei o Adamastor a seguir. Ele acabou não contestando. E eu acabei utilizando todas as técnicas de fechamento e consegui tirar o melhor de vocês. Valeu. Acabou. Até que o cafezinho rendeu? Uhum. Ah, o Adamastor usou a cabeça. Até mais então, gente. Viu só, pessoal, como é simples. Basta saber qual técnica que deve ser usada. Essas técnicas já foram testadas e aprovadas e podem ser a chave do seu sucesso. Se você tiver dúvidas, assista novamente a esse vídeo. Mas agora está na hora de colocar a teoria na prática. Boas vendas e muito sucesso. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto